Olha, eu quero te mostrar uma mitada que não apareceu ainda no canal, se liga, flipei, joguei de ré, mano, agora a gente pega esse ride, lança de ré, ó, e agora a gente ainda faz um flipinho, ó, se liga. É, essa mitada, calma, que vai sair essa semana aqui no canal, e se você gostou daquela jogada, você me deve uma coisa, sabe o que? Aquele like. Olha, tem gente tentando copiar minha mitada, e eu mito muito em corrida, né? É, essa mitada dele, pessoal, foi top, muito top. Agora, essa pessoa aqui parece eu jogando vai e volta. Ai! Ele é espanhol, ele tá falando espanhol. Mano, olha essa mitada dele, ó o bicudo vindo. Ai! Mano, ele esquivou muito bonito do bicudo. Se liga. Vale, vale, ele esquivou. Olê! É, pessoal, esse vídeo de hoje promete, a gente vai ver as maiores mitadas aqui do GTA. Esse parece o pessoal que joga GTA comigo. Sujo, ó. Vai, filhão! Mano, não faz isso, velho. Galera, não façam isso. Vai, filhão! Olha! Meu Deus! Mano, eu quero a mais suja que eu já vi. Eu tenho raiva de quem é sujo. Essa pessoa é a mais suja do mundo. Ela pega o vácuo da galera, ó. Vai, filhão! Olha! Mano, ainda bem que eu não sou sujo no GTA, né, galera? Eu só faço isso. Nossa, que jogada linda. Ele bateu na montanha e flipou. Isso sim, pra mim, que é a metada. O cara tá dando risada. Não. Esse daí é um pangaré mesmo, galera. Eu tô dando risada da risada dele. Olha o que ele fez com o outro, velho, ó. Mano, tem gente que gosta de ser sujo mesmo. Mas hoje a gente também vai ver algumas cagadas. Como esse meninão aqui, ó. Gente, isso daqui não vai ser uma metada. Isso daqui claramente vai ser uma cagada. Ele tá pousando uma moto num prédio. Ele conseguiu pousar a moto dele num guindaste. Isso foi muita cagada, velho. E a mesma pessoa que mitou no prédio, ela também roda. Ela faz os dois. Isso daqui tá muito viral, pessoal. Vai, filhão! Véi, como que eles conseguem fazer... Nossa, véi, como que eles conseguem fazer isso? É porque, tipo assim, tem que pegar o time bem certinho. A pessoa tem que pular, ó, um pouquinho antes de você. E aí, ó. Mano, ela vai pro espaço. Eu acho que eu nunca consegui fazer isso, gente. Na moral. Ele é a rodada do aerofólio. Mano, eu ia ficar muito pistola, velho. E tem gente que tá na primeira posição e acontece isso. Sabe, ó. É bizarro. Se liga, ó. Todo mundo rodando. Caraca, velho. Ô, na moral, velho. Só tô vendo gente se suja hoje nessas mitadas. Ó. Mano, isso tá muito em alta. Como que a galera... Velho, eu vou tentar... Não que eu sou sujo, né? Mas eu acho que eu vou tentar fazer isso. O que vocês acham? Ainda estamos falando da mesma pessoa. Ela faz cagada, mitada, é suja. E ainda... Ela faz isso no mundo livre, ó. Consegue pousar um carro em cima de um poste. É. Pra chamar atenção, não precisa pintar a bunda de vermelho e subir no poste. É só colocar um carro no poste. Simples. Olha, tem gente que é tão fã de Harry Potter. E tá vendo ele até no GTA. Olha. O carro voando no meio da cidade, galera. Acontece uns bugs muito loucos. Já aconteceu isso com você? Você tá andando e do nada aparece um... Um carro na tua frente. Do nada. Isso aqui já acontecia muito comigo antigamente. Eu fico impressionado, galera. Com esses instantes que a galera faz. Vai, filhão! Se liga. Ele não faz um voo direto, não, ó. Anota a aula. Ele pegou um outro impulso. Aí. Ele vai pegar um impulso em uma outra pedra. Mano, pra ir em cima de um poste, velho. Ah, não, velho. Tá. Eu, galera, como gosto de avaliar as mitadas. Essa mitada aqui, eu acho que eu dou uma nota... Oito e meio, mais ou menos. Nota 10 é só essa mitada aqui, ó. Pousar? Um avião? Um jato? Na roda gigante? Essa daqui é pra poucos, galera. Essa daqui sim que é nota 10. Tem gente que faz corrida co-op. De um jeito diferente. Olha isso. Que que foi isso, mano? Eu nunca tinha visto uma moto pegar carona... No lado de uma caminhonete. É. Gostei dessa jogada. Olha, eu acho que eu vou ter que dar 10 pra essa mitada aqui, rapaziada. Ele tá em uma corrida. Eu acho que ele tá sozinho nessa corrida, inclusive. Não pode ser. Mano. Velho, isso aqui é muito difícil, velho. Mas depois que o cara pega a manha, eu acho que fica fácil. Mano. Velho. Ele tá em 6 minutos de corrida e lançou essa mitada. Andando de ponta cabeça. Mano. Eu acho... Velho, eu tô chegando numa conclusão. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que ele virou... A TV de ponta cabeça. Certeza. Mano, eu acho que ele virou... Vocês também acham que ele virou a televisão de ponta cabeça? Ou vocês acham que ele é bom mesmo? Olha, eu acho que ele é bom mesmo, galera. Ele pegou impulso com carro foguete. Vai, filhão! Foi! Mano, onde que ele vai parar com essa BMX? Não, o menino não é bom mesmo, clã. É. Vai na torre do aeroporto. E não bastasse aquela mitada, ele tinha sido uma nova forma de descer do... De uma ponte. Ai, que medo, velho. Ai, que medo, ó. Caraca, mano. Que bug. É. Quero ver fazer isso na vida real, né? As melhores mitadas são aquelas que você não espera. Sabe que tu tá de boa, jogando GTA, tranquilo. Até que do nada... Rola a mitada. Teu carro cai dentro de um caminhão. Bizarro. Ou você tá fugindo da polícia com teus amigos... E o teu carro vira um peão. Gente, que é sortuda mesmo, né? Mano, as melhores jogadas são essas que você nunca espera. Olha isso, ele foi atropelado, gente. Ele tá com paraquedas. Flutuando. Não. Véi, esse bug tá sensacional. Isso daqui tá sensacional. Eu pensei que ele ia subir o paraquedas, mano. Mas sem dúvida, esse tombo dele aí foi o melhor, ó. Mas calma lá. Até agora a gente não viu uma mitada de respeito. Se eu fosse você, pegava logo aí, ó. O caderno. Caneta na mão. E anotava logo essa aula. Se ligue nessa cena. Ele tá de boa. Andando de paraquedas. Paraquedas. Até que ele pega uma carona com o seu amigo. Mano, essa daqui tá ganhando muito nesse vídeo. Quais são as chances de você estar andando de paraquedas? Aí, o maluco, ele quer te pegar, ó. E você cai na asa do helicóptero. Essa aqui vai ganhar, com certeza. As melhores mitadas são essas de avião. Se liga. Que? Mano, que missão impossível. É o Zorro. Brother, eu tenho que ver essa mitada de novo. Quanto tempo será que ele ficou para fazer essa mitada? Ó, o amigo dele tava chegando. Buscou ele. Ele ainda usou o Boost, ó. É. É, eu também consigo fazer isso, pessoal. Depois de algumas tentativas. É, mano. Essa galera tá mitando mais do que eu, velho. Vou ter que jogar mais GTA. Mas eu acho que, com certeza, essas mitadas aqui não são em uma tentativa que a galera faz, não. Qual é a chance? De ele tá voando de moto. E pousar em cima de um avião. Mano, quais são as chances de ele cair com a moto em cima desse avião? Não. Nessa aqui eu tô bugado. Parece que é muito calculado esses saltos. Mas eu não sei, clã. Ó, se liga. O avião chegando vai passar no meio. Eu nem vi, mano. Isso daqui parece uma cena de cinema, velho. Ó lá, ó. Nossa, eu fico bugado com essas mitadas, velho. Pô, mano. Essas mitadas tão bem melhor que as minhas, velho. Com certeza. Essa mitada já aconteceu tem dois anos. O meninão tava com um spring jet, né? Carro-foguete. E resolveu pegar uma carona com o seu amigo. Ah, eles estavam... Caraca, eles estavam tentando fazer uma mitada. Vocês podem ver que ele tava até com o... Com a porta do cargueiro aberta. Ó, se liga. No momento que ele pula, vocês vão ver que a porta do cargueiro tá aberta, ó. Se liga, ó. Eles estavam tentando entrar dentro do avião. Só que... Muito melhor, né? Essa corrida vai e volta eu já fiz. Tem um vídeo aqui no canal que inclusive viralizou a mitada que eu lancei. Eu caí da plataforma e depois voltei. Vamos ver se o gringo vai lançar uma mitada tão boa quanto a minha. Nossa, a minha mitada foi sensacional, velho. O que ele vai fazer? É. É. É, mais ou menos essa. Mais ou menos. A minha, com certeza, foi a mais bonita, gente. Olha isso. O carro vai cair da plataforma, se liga. Ou não vai. Caiu. Não. Aí eu voltei pra plataforma. Mano. Esse vídeo aqui nunca pode morrer. Nunca. Inclusive, me respondam aí o que vocês acham de eu fazer um dia um vídeo reagindo às minhas mitadas. Um vídeo só vendo as minhas jogadas mais épicas. Comenta aqui pra mim, tá bom? Bom, enquanto isso, eu quero ver se o meninão tá esperto na bike. Caraca, tem gente que domina muito o BMX, né? Essas mitadas de BMX também são sensacionais. Mas nada bate. Olha! Aquela mitadinha de avião, né? Outro vídeo que jamais pode ser esquecido é esse daqui. Ninguém mandou pega no caminhão! Essa cena aqui também nunca pode ser esquecida. Figueiredo, me bota em cada uma, hein, velho? Eu tenho que assaltar sapão metralhadora, mano. Oxe! Quem que é esse Figueiredo que eu tanto falava? Será que um dia eu vou revelar quem que ele era, pessoal? Mano, por que que eu faço esses vídeos, mano? Por que que eu faço esses vídeos? Nessa época que eu não tinha descoberto a mitada ainda. Olha, pessoal, também tá rolando muita fuga aqui no GTA. Esse daqui é o Drizzy LZ. Eu já tô conversando com ele. Ele falou que vai me ensinar a fazer isso daqui, ó. Ah, papai! Na verdade, eu que ensinei ele a fazer isso. Ele sempre fala. O Drizzy, ele é fã do canal. Me assistia muito antigamente. Olha ele fugindo da polícia. E a gente já tá esquematizando aí uma colávia com ele. Já dando spoiler aí pra vocês, tá? Olha só, ali tava a polícia. Ele passou do lado. Dá pra ver que esse ponto... Eles vão muito pra fazer fuga, ó. Aí ele se joga. E a polícia fica doidinha atrás dele, ó. A polícia caiu. E olha a mitada dele. Só faltou continuar o War Ride ali, né? Véi, que fuga doida, né? Olha só as duas polícias ali. Eles estão em um servidor de GTRP, né? É o complexo. Tô ligado. Esse servidor aí tem muita gente jogando. Já tive convite pra jogar também. Quem sabe o papi não volte lá, né? Olha isso, pessoal. Ah, mas a física tá diferente, né, velho? Nem do GTA Online o papi faz isso, mano. O que será que essa galera tá fazendo? Olha, eu vou conversar com eles... Pra, obviamente, né? Pegar ainda mais umas aulas aí e a gente ficar ainda mais profissa. E, bom, não se esqueça de comentar qual que foi a mitada que você mais gostou desse nosso compilado, tá bom? E também não se esqueça de deixar o likeão. Aquele likeão, ó. Insano. Soco no like. Eu tô bem feliz aí. Também tô feliz que vocês curtiram o meu novo estúdio. Tem algumas coisinhas pra fazer ainda. Nosso LED acabou queimando com a mudança. Mas logo a gente já deixa esse setup aqui, ó. 100%, tá bom? Assista um desses dois vídeos que você tá passando aqui na tela. Não sai do canal. Assista um desses vídeos. Até a próxima. Um abração do Lipão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.